Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o mais recente lançamento da Mercedes-Benz no mercado brasileiro. Estamos falando aí do novo Classe E, que chega com uma série de novidades. A gente já sabe que esse modelo aqui é destinado ao mercado executivo. Até por isso que o carro tem esse visual bastante clássico. E nesse vídeo, além de mostrar detalhes do carro para vocês, eu também vou falar com executivos da marca, onde eles vão contar as principais novidades. E tem uma que é muito importante. Até agora a Mercedes não tinha conectividade no seu carro. Agora passa a ter. O carro vem com uma linha embarcada e você consegue interagir com o carro usando o seu smartphone de qualquer lugar do mundo. Isso mesmo. É o Mercedes Me Connect. Mas a gente vai conhecer todos os detalhes disso tudo agora. O que não falta na marca Mercedes-Benz são classes. Classe A, classe B, classe C, E, S, G. Mas vamos entender quem é o cliente do classe E. Aqui a gente tem um cliente mais definido, Evandro? Nós temos um cliente bem definido. Por quê? Porque nós trouxemos um carro com um posicionamento extremamente elegante, executivo. O sedã é uma marca registrada da Mercedes. O classe E, classe C, como você mencionou. E aqui a gente trouxe nessa versão exclusive, com todas essas características de sofisticação do carro. E quem compra o classe E? Tem um gosto de sofisticação, status. Tem muita questão de meio ambiente, porque a gente tem peças e partes que são feitas de materiais reciclados ou de fontes renováveis. Então é um cliente que está muito conectado nas novidades. E não só na novidade, mas também no carro. Portanto, um carro para cliente verdadeiramente executivo. Na frente do carro, além do visual muito clássico e executivo, tem algumas tecnologias. O que a gente pode falar dos faróis, Evandro? Bom, a gente tem os faróis de LED. Uma evolução desses faróis de LED, melhor dizendo. Que a gente vê aqui, faróis com alto desempenho e também adaptativo. Fornecendo ainda mais segurança, mais conforto durante a dirigibilidade noturna. E um visual extremamente elegante também na questão farol, grade, essa grade 3D. E algo que é importante mencionar, que é um objeto de desejo no classe E, que é a estrela no capô. Olha aí, pessoal. Estão vendo? O carro tem uma proposta. Tem alguns detalhezinhos que acabam chamando a atenção nesse carro. O que a gente pode falar das maçanetas? Bom, as maçanetas são idênticas. Tecnologia idêntica que a gente tem no EQS. Maçanetas embutidas. Então, se você passa a mão na frente dela, ela se projeta, ilumina e você consegue ter acesso ao carro. Algo que também tem a ver com tecnologia e mais facilidade para o nosso cliente. E porta-malas grande também. Porta-malas grande, pode ser expandido, mas do jeito que ele está aqui, com os bancos retos, 540 litros. Não vai faltar espaço para mala. Claro que o Mercedes-Benz classe E vai ter vários sistemas de assistência à condução, mas o pessoal sempre tem aquela dúvida. Dentro desses sistemas, existe a possibilidade do cliente ter o recurso que o carro ficar centralizado na faixa na estrada? Sim, tem sim. Dentro dos 7 sistemas de assistência semi-autônoma, uma delas é a centralização, trazer o carro para o centro da faixa, que traz ainda mais conforto e segurança para o cliente. Vai ficar fácil dirigir o carro, né? Claro, tem também câmera 360 graus. Mas e na hora de estacionar, é mais fácil? Também mais fácil, porque tem o sistema Parktronic, que estaciona o carro sozinho, né? Você só precisa dar alguns comandos ali, mas ele estaciona sozinho, sem você ter que ter problemas de saber se o carro encaixa ou não na vaga. O carro já faz toda a leitura para você. Mesmo sendo um carro grande, não vai ter muito problema. Sistema de powertrain desse carro, né? Motor e câmbio. Aqui a gente já viu alguma coisa parecida, que é na C300. Estou enganado, Evandro? É o mesmo sistema de powertrain, né? Então, que é algo extremamente moderno. Um sistema híbrido leve. 258 cavalos de potência no motor a combustão. Então, mais adicionalmente no ISG, né? No sistema híbrido, 48 volts, mais 23 cavalos. Lembrando, pessoal, que aqui tem um detalhe, que esse motor elétrico, ele não é acoplado por uma correia. Tá vendo? Ele fica aqui dentro da transmissão. Então, ele acaba não tendo perda e isso acrescenta muita eficiência ao sistema. Outra diferença nesse carro é a suspensão Hermetic. Além de ser uma suspensão extremamente confortável, Evandro, na hora de lombada, garagem mais baixa, dá pra levantar o carro? Dá pra levantar. Você, através do controle central, né? Da tela central, você consegue aumentar a altura do carro. E o objetivo principal é ter realmente esse conforto, pra você não sentir as imperfeições do solo, ou ainda ter o carro sempre mais alto, pra você poder passar em qualquer obstáculo que você não queira danificar o seu carro. É algo extremamente confortável mesmo. Pessoal, tecnologia muito parecida àquela que a gente já mostrou, por exemplo, na EQS. Vocês viram aí no meu canal que eu fiz um vídeo totalmente dedicado pro sistema multimídia do Mercedes-Benz EQS, que você tinha lá o Hiper Screen. Só que aqui agora nós temos o Super Screen. Explica pra gente as diferenças, Evandro. Bom, a diferença básica é que no Super Screen a gente tem uma tela pro passageiro, na frente do banco do passageiro, uma tela central, e a tela na frente do motorista é uma tela individual, uma tela 3D, a primeira vez que a gente tá trazendo uma tela 3D. E no Hiper Screen é uma tela única, que se estende até na frente do motorista. E ó, tem um detalhe aqui, porque essa tela aqui à frente do motorista tem um efeito 3D, o mesmo efeito usado, por exemplo, na S580, o modelo que a gente não tem no mercado brasileiro, mas ele faz imagem 3D mesmo, Evandro? Faz, é visualmente muito bonito e também entrega esportividade. Esse 3D também entrega muita esportividade. É interessante, porque a gente tá falando de um carro executivo, clássico, tradicional, mas entrega muita esportividade. Pessoal, essa tecnologia 3D só indo no carro e vendo, porque quando você balança a cabeça, as imagens lá acompanham o seu movimento. É incrível. E tem uma novidade que eu vi em pouquíssimos carros no mundo. Uma câmera aqui no meio, mas o que essa câmera faz, Evandro? Ela tira fotos do interior do veículo e também faz filmes. É algo que é bem interessante pra gente poder se divertir. Uma câmera de selfie? Uma câmera de selfie. É, por enquanto, uma diversão ali dentro do carro, assim como a gente tem jogos dentro do carro, sempre com o carro parado pra garantir a segurança, mas aí a gente imagina outras questões, né? Por que não fazer uma reunião com vídeo ali dentro do carro? Isso é bem interessante, né? Olha que legal! Isso a gente vai ter que testar depois com bastante atenção e ver como tudo isso funciona. E o cliente, será que vai ter opção de escolha pra personalizar um pouco o carro, Evandro? Tem, tem. Nesse pacote do E300 Exclusive, a gente tem três opções de bancos, né? O preto, o marrom e o cinza, né? E garantindo toda a questão da exclusividade do carro com as costuras, entregando conforto. Essa costura diamante, ela faz com que o carro ou o banco fique ainda mais confortável. Ó, pessoal, couro de alta qualidade mesmo. Então, olhando mais de perto, vamos entender como essas coisas que a gente já mostrou pra vocês funcionam. Vou falar primeiro do farol. É um farol totalmente iluminado em LED. Então, você tem aí o farol baixo, você tem também o farol alto e a luz de pisca, tudo em LED. Esse farol tem algumas assistências, né? Uma delas, a assistência desse farol, tá baseada nas câmeras que ele tem ali no para-brisa. Então, ele vai ter, por exemplo, o sistema de nivelamento automático e o farol alto automático. Quando você tá em estrada à noite, aquela câmera vê o que tá acontecendo lá na frente do carro e ela vai acionar o farol alto, quando não tiver trânsito nem na sua frente, nem na contramão. Mas aqui, nós não temos aquele multi-beam LED, que a gente já mostrou num vídeo no passado na classe E, que é aquele farol totalmente ativo, que consegue recortar os carros e tudo mais. Aqui, não é a tecnologia multi-beam, mas você tem alguma assistência. As assistências à condução desse carro estão baseadas num radar frontal, que fica atrás dessa peça, radar eletromagnético, e trabalha em conjunto com as câmeras que você tá vendo ali na parte superior. Essa e essa câmera aqui. Então, aí você vai ter todo o sistema de assistência à condução. Esse sistema de assistência à condução também tem alguns outros radares, por exemplo, no para-choque traseiro, que a gente não consegue ver, justamente pra indicação de ponto cego e os assistentes pra quando você tá dando ré no carro. Também temos aí os sensores ultrassônicos, né? Então, tem sensor ultrassônico aqui na parte da frente, na parte de trás, e dois de cada lado do carro, que são utilizados aí justamente pro sistema de manobra automático de estacionamento em vagas. Como a gente já mostrou em outros carros da Mercedes-Benz, esse aqui também tem a realidade aumentada. E pra isso, ele tem que ter uma outra câmera. É essa daqui que vocês estão vendo. Essa é da realidade aumentada. Então, quando você tá usando o mapa de GPS, fazendo um caminho, em alguns momentos, ele põe a imagem da rua pra você e põe a seta da realidade aumentada. Então, você consegue ter uma interação muito maior com o carro. E agora, como o carro é conectado e tem a indicação ainda de trânsito em tempo real, a experiência com a realidade aumentada deve estar muito mais precisa do que com os outros modelos da Mercedes-Benz que a gente testou no passado. O powertrain desse carro a gente já conhece. Então, temos aqui um motor 4 cilindros, 2.0 turbo, de injeção direta. Esse motor também tá associado a um câmbio automático de nove marchas, conhecido pelo nome 9G-Tronic. E dentro desse conjunto motor e câmbio, existe o complemento daquele motor elétrico. Aquele motor elétrico tá ligado num outro sistema elétrico do carro. Então, o carro tem dois sistemas elétricos. Tem um sistema elétrico 12 volts com bateria ácida convencional, que é utilizada pras coisas normais do carro. Farol, lanterna, ventilação, vidro, central multimídia e todas essas coisas mais. Aí o carro tem um outro sistema de 48 volts, aí com uma bateria aí na casa de aproximadamente 1 kWh, que traciona esse motor elétrico que tá ali junto do câmbio, que acrescenta uma potência adicional. Mas essa potência é momentânea e baseada apenas na carga dessa bateria. Essa bateria se carrega como? Pelo próprio motor a combustão. Então, esse carro não é um híbrido plug-in, nem híbrido. E qual é a principal diferença entre híbrido e híbrido leve? Esse aqui é um híbrido leve. Basicamente, um carro híbrido consegue se mover com apenas energia elétrica. Então, ele faz movimento usando apenas a energia elétrica. Esse carro não se move usando apenas a energia elétrica. O sistema elétrico acrescenta potência e torque ao motor a combustão. Mas pra esse carro se mover, ele sempre depende do motor a combustão. Por isso, um híbrido leve de 48 volts. Somente a título de curiosidade, aqui por exemplo, você tem o terminal positivo da bateria de 12 volts e aqui o terminal negativo. Então, se você tiver que fazer uma partida auxiliar nesse carro, você vai usar esses terminais pra poder fazer a ligação. Mas a bateria ácida de 12 volts não fica aqui na frente. Olhando o novo Classe E por trás, fica bem fácil de identificar o modelo. Vocês estão vendo que ele tem uma assinatura luminosa muito diferente dos outros carros da Mercedes-Benz. Aliás, essa assinatura luminosa, se você prestar bem atenção, é a estrela da Mercedes-Benz aqui no centro. Então, isso ficou bem diferente porque dá pra você ver a distância que é um Classe E. Outra coisa que a gente chama atenção é esse visual bastante limpo aqui no carro, né? Tirando a assinatura luminosa, você vê que o estilo clássico do carro predomina e predomina bastante. O porta-malas é grande, né? É 540 litros. Se eu aperto o botão, a tampa abre. Você deve estar imaginando. Tem acionamento elétrico? Não, não tem. O acionamento é mecânico. O que existe é um sistema de contramola que quando você abre, ele faz a abertura completa do porta-malas. E olha que legal. A dobradiça do porta-malas, ela fica em área protegida. Então, o espaço que nós temos aqui é 100% útil. Você pode colocar coisa à vontade, que na hora de fechar o porta-malas, não vai ter o perigo de a dobradiça bater aí no meio da sua bagagem. Tem mais algumas coisas, como aqui, se você puxar, olha o ganchinho, retrátil aí pra você poder pendurar coisas. Você também tem ali daquele lado um compartimento com redinha, que é muito útil pra aquelas coisas que não devem ficar rolando dentro do compartimento do porta-malas. Ainda aqui, pontos de ancoragem aqui e lá na frente, você consegue comprar aquelas redes de acessório pra colocar aqui e evitar que as coisas fiquem rolando. Levantando aqui o piso, inclusive tem aqui uma travinha, ó, pra ficar fácil. Você tem um espaço adicional. Tá aqui a redinha do porta-malas que você pode colocar no carro. O sistema de reparo do pneu é compressor mais selante, então não existe estepe nesse carro. E pra fechar, tem isso aqui, ó. A gente já mostrou em outros vídeos, né? Mas olha que legal. É uma espécie de cachotinho desarmável que você tem no carro. Pra quando você vai no supermercado ou coisa parecida, você tem o seu próprio cachotinho. Não precisa mais usar, é só dobrar e guardar no porta-malas. Muito legal. De série no Mercedes-Benz E300, a gente já tem aqui o teto solar panorâmico, né? Então são duas peças em vidro, essa daqui da frente abre e bascula por cima e essa peça traseira é fixa. Então esse é um equipamento que você não paga mais pra ter no carro, já vem de série. Uma tecnologia bem legal aqui nesse Mercedes Classier é o sistema de maçanetas. A gente já viu algo parecido na EQS, né? A maçaneta fica do lado de dentro. Aí se você quer acessar o carro, tendo aqui perto, coloca a mão, ela estende a maçaneta pra fora. Inclusive é uma maçaneta iluminada, que acaba até ajudando a você a fazer toda a localização. Aí você vai usar ela, obviamente, pra entrar no carro. Mas quando você tranca o veículo, olha só, ele recolhe a maçaneta. Acaba sendo um diferencial bem interessante aqui do modelo. Qualidade de acabamento desse carro é elogiável. Então quando a gente olha na porta, aqui você tem couro, tá vendo? O revestimento em couro em grande parte da porta. Aqui não é couro, mas é um material suave ao toque, um material gostoso, emborrachado. Esse material está em toda a posição e aqui na parte interna ele é acarpetado. Você praticamente não vê plástico duro na porta. E aí nos controles você tem os vidros, aqui pra abrir e fechar a persiana traseira do vidro traseiro, rebatimento dos espelhos, controle dos espelhos. E aqui na porta você tem todos os controles do banco, né? Então você consegue fazer aqui ajuste de extensão do banco, pra frente, inclinação do assento, encosto. Três memórias. E olha só, três níveis de aquecimento pro banco do motorista, mais três níveis de ventilação pro banco do motorista. E pra fechar, coluna de direção também com ajuste elétrico. Mais alguns controles. O banco, por exemplo, tem um controle pro ajuste lombar, que você pode colocar pra frente ou pra trás, ou pra cima e pra baixo. Temos mais alguns detalhes como, isso aqui é a saída do ar. E é diferente. Olha como é sutil aqui o movimento, tá vendo? A saída de ar já não é mais aquela coisa grande que a gente via dos outros carros. Também tem aqui o botãozinho rotativo pra você abrir e fechar. Controle dos faróis. E aqui embaixo a gente tem o freio de estacionamento eletrônico. O volante tem aquele sistema touch que a gente já conhece, sendo que esse lado aqui, o touch, vai controlar o painel à frente do motorista e sistemas de assistência à condução. Já esse outro lado vai controlar a tela da central multimídia e funções de áudio. E pra fechar, tem os pedal shifts aqui pra você interagir com as nove marchas do carro. O banco do passageiro. Todos os controles que a gente tem pro banco do motorista, também estão disponíveis pro passageiro, incluindo três memórias, a ventilação e o aquecimento. E olhando o banco, olha que qualidade de couro. Você vê aqui um material muito agradável ao toque, esse visualzão clássico do banco, o encosto de cabeça que também tem ajuste pelo controle elétrico e essa função que você consegue aproximar ou afastar o encosto de cabeça. Então a gente vê um conjunto bem completo. Mas o que chama atenção é a tela de multimídia dedicada para o passageiro. A gente já viu isso na Mercedes-Benz EQS, né? Então você tem o multimídia principal do carro, mas o passageiro consegue fazer todos os controles pela tela dele. Então ele consegue configurar o carro, as informações, sem precisar que usar a tela do multimídia. Até mesmo fonte de áudio diferente é possível. Então o Super Screen, ele é formado pela tela da central multimídia, mais a tela do passageiro. Iluminação interior a gente já conhece de outros modelos, mas aqui na classe E a Mercedes caprichou mais. Então você tem várias fitas de LED pelo carro. Você tem aqui no console, fita de LED contornando toda a tela do multimídia. Também aqui no sistema de saída de ar, você tem a fita de LED. E até mesmo lá na frente tem outra fita de LED. E se você olhar a porta, também tem várias iluminações aí com essas fitas de LED. Tudo isso pode ser personalizado diretamente pela tela da central multimídia. Aqui a gente tem consoles bem funcionais. Esse aqui, por exemplo, é o descansa-abraço. Apertou aqui, ele abre porta-objetos. Tem duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Esse outro você empurra para frente. E aí você vai ter aqui, dois porta-latas ou porta-copos, mais duas portas USB do tipo C. E esse espaço aqui é um carregador de celular por indução. Aí você tem mais alguns outros controles, além da tela da central. O Dynamic Select para os modos de condução, sistema de estacionamento, funções de atalho para o carro, ligar e desligar aí o sistema de áudio, e também o controle de volume, que podem ser feitos pela tela da central, mas tem também botões dedicados aqui na parte de baixo. E a câmera selfie, cadê ela? Está aqui, bem no meio do painel. Em futuro próximo, quando eu fizer a matéria de avaliação completa desse carro, eu vou mostrar todos os recursos que essa câmera pode fazer. O Classe E tem generosos 2,96 metros no entre-eixos, o que garante um ótimo espaço aqui no banco traseiro. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, olha só, um palmo aberto, que é muito espaço. Movimentação de pés também é generosa aqui no carro. Você ainda tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, porta-objetos, e tomadas USB do tipo C para carregamento dispositivo. Outra coisa que você também conta é aqui o descansa-abraço e você tem aqui o porta-latas para ficar mais fácil ainda de você organizar as coisas. O teto solar aqui é fixo, mas tem uma peça de vidro, alça de segurança no teto, luz em LED, ganchinho para cabide e isso aqui é uma redinha retrátil que você pode abrir ou fechar. A única coisa que incomoda um pouco aqui é esse túnel traseiro. Vocês estão vendo que ele é bastante alto, esse carro é tração traseira, então ele tem um eixo cardan que vem lá da frente até o eixo traseiro. Dá para colocar três pessoas aqui atrás? Dá. Inclusive, o cinto de segurança da terceira pessoa está aqui. O ideal é conforto para quatro pessoas. A quinta pessoa que vai aqui no meio já não tem tanto conforto assim. Grande novidade agora no E300 é que os carros da Mercedes-Benz passam a ser conectados. Já mostramos bastante isso no nosso canal, que o veículo sai com um chip, uma linha de telefônica embarcada e você consegue interagir com o veículo. Mas para a gente explicar mais detalhadamente, eu trouxe aqui o Murilo Zanuto, que é o especialista de produto da Mercedes-Benz e vai explicar como tudo isso funciona. Murilo, primeiramente o que eu quero entender é, nesse momento somente o E300 que vai ter a conectividade, é isso? Olá, Jorge. Por enquanto, sim. É o carro que a gente escolheu para fazer o lançamento e é o carro que hoje está com o Mercedes-Benz como uma ferramenta de conectividade. E como é que o cliente começa a usar tudo isso? Através das lojas de aplicativos de um celular, tanto Android quanto iOS, ele pode ter a possibilidade de baixar o Mercedes-Benz. E após baixar o Mercedes-Benz, é só fazer o cadastro e começar a usar. E dentro desse uso, que tipo de utilização a gente pode fazer? Algumas opções que a gente tem são, por exemplo, uma busca do veículo para saber a localização via GPS e uma outra utilização pode ser enviar um percurso para o nosso veículo sem precisar realmente estar ao lado do carro ou acessando o veículo. E o cliente consegue consultar dados do veículo, por exemplo? Consegue. O cliente consegue ver dados como, por exemplo, a autonomia do veículo, o nível de combustível, distância que já foi percorrida com esse carro. Consegue consultar bastante dados. Pessoal, tem um leque grande de serviço. Vamos entender os detalhes. Aqui a gente tem várias funções de mapas. Já sabemos que a gente consegue enviar do aplicativo para o carro um lugar para onde você quer navegar. E aí o carro recebe no mapa de GPS. Só que aí tem algumas coisas interessantes no mapa do carro. O que a gente pode destacar, Murilo? Jorge, nós podemos falar aqui que os mapas dos nossos veículos agora eles são conectados. Então a gente tem situações de trânsito online sendo alimentadas no nosso mapa. Então as condições de tráfego como estão, se está com trânsito livre, se está com trânsito carregado, agora a gente está à disposição do nosso mapa. Isso é muito legal, porque aí você passa a ter como se fosse um Waze ou Maps, né? Você sabe onde você vai chegar e também sabe o tempo que você vai levar por conta da informação de trânsito. Mas não é só isso. Tem uma ajuda a mais ali para você fazer o caminho bem, não é? Temos, temos. Nós temos também a possibilidade de utilização da realidade aumentada, que é uma das características dos nossos produtos, para poder trazer um maior conforto. Quando a gente tem situações onde o mapa, às vezes, pode não ser claro em qual das duas saídas, por exemplo, a gente tem que entrar e o carro já sinaliza para você qual é a saída correta. Pessoal, a gente já viu isso no C300 e na EQS, mas dá um exemplo. Sabe quando você está na rua e tem aquela trifurcação, né? Tem ir em frente, virar e pegar a do meio. A realidade aumentada resolve completamente esse tipo de problema. E tem novidade também na central multimídia do carro, uma vez que ele é conectado. O que a gente pode destacar de serviços? Nós temos aqui algumas plataformas de streaming de áudio, temos serviços de meteorologia, por exemplo, e jogos para entreter os passageiros. Ó, pessoal, aqui é importante entender algumas coisas. Então, por exemplo, como o carro é conectado, você quer fazer uma consulta de meteorologia, a própria conexão do carro vai te dar essa informação. Aí você também tem os jogos. Tudo isso está na infraestrutura do carro, na conectividade do carro. Mas tem um detalhe. Se você tiver o Amazon Music, o Apple Music, ou o Spotify e quiser escutar música, o que o cliente precisa fazer? O nosso pacote do Mercedes-Benz, ele não oferece dados do veículo para o celular quando a gente fala de plataformas de mídias ou de streaming de música. Então, só entendendo, pessoal, a gente já viu carros no mercado brasileiro que o carro roteia dados por Wi-Fi para outras pessoas utilizarem dentro do veículo. A conexão do carro faz isso. Aqui nós não temos esse recurso, certo? Correto, Jorge. Aqui nós temos que utilizar o pacote de dados do nosso celular para poder oferecer dados ao carro e utilizar as plataformas de mídia, de streaming de música que estão dentro do Classe E. Então, só para a gente ficar bem claro, se você quiser escutar música online, se você quiser escutar o Amazon Music, o Apple Music, o Spotify, ou até mesmo a rádio online, você tem que pegar o seu celular, rotear a internet do seu celular para centrar o multimídia para você ter os serviços de streaming. Então, só a parte de streaming em que você precisa de dados do seu celular. Mas as outras conectividades, que são os serviços de interação com o veículo, meteorologia, tudo isso já está na conexão do carro, certo, Murilo? Correto, Jorge. Tudo já vem na conexão do carro, exceto as plataformas de streaming de música. Então, está bem esclarecido para entender como é que funciona. E se o carro é conectado, é claro que tem uma central onde você consegue falar com o atendente. Mas vamos entender quais são os serviços que estão disponíveis. E aí, Murilo? Jorge, nós temos dois serviços disponíveis de atendimento ao cliente. Quais são eles? O primeiro deles é o que nós chamamos de chamada de serviço. Através do botão Mi, que tem no módulo do teto do carro, você faz uma ligação direta para a nossa central de atendimento ao cliente. E o que esse atendimento pode te proporcionar? Por exemplo? É um atendimento onde a gente vai ter, por exemplo, um gerenciamento de panes no veículo, furou um pneu, por exemplo. Ou atendimento onde a gente quer saber informações sobre o Mercedes-Benz, então tem um canal dedicado para isso. Ou também, se a gente quer tirar alguma dúvida, a gente pode tirar direto nesse canal. Olha que legal! Você está dentro do carro, não sabe usar alguma coisa, essa central vai te ajudar a entender como é que você faz isso. Mas é só isso ou tem mais coisa? A gente tem o segundo atendimento ao cliente, que aí já é a chamada de emergência. E aí, como é que funciona isso? A chamada de emergência, a gente tem o segundo botão direto também no módulo do teto do veículo, onde a gente pode fazer um acionamento ou via botão ou em caso de acidentes. Então vamos lá! Você está com alguém passando mal no carro, você aperta o botão? Posso apertar o botão. Agora, e se o carro se envolver em um acidente e houver a deflagração dos airbags? Se houver a deflagração dos airbags, Jorge, o carro vai ligar automaticamente para a central de atendimento de emergência. E aí, essa central, importante, é uma central dedicada para prestar somente esse tipo de atendimento de emergência, exato? Somente atendimento de emergência, correto. Quando a gente fala de risco de vida. Portanto, como vocês estão vendo, a conectividade não é só comodidade, mas é também segurança. E o serviço Mercedes-Benz será muito completo. Murilo, quantas funções nós vamos ter? Jorge, no lançamento do Classe E, nós vamos ter 32 funções disponíveis. É bastante coisa que o cliente vai poder interagir? Bastante coisa que o cliente pode interagir. Vocês estão vendo aí na tela todos os serviços prestados. Então, tem coisas que a gente já conhece de outros carros, como por exemplo, subir vidros, abrir vidros, fechar teto solar, localizar carro, dados de telemetria. Mas tem algumas coisas aqui que me chamaram muito a atenção. Como por exemplo, esse aqui, comunicação Car2X. O que é isso, Murilo? Jorge, o Car2X é uma comunicação, uma rede de comunicação exclusiva, vamos dizer assim, entre os veículos Mercedes. Então, quando a gente estiver trafegando com esse carro em alguma rodovia e tem alguma situação atípica, essa situação atípica é compartilhada com os outros veículos conectados da Mercedes. Olha que legal. É mais ou menos como o Waze, né? Que alguém notifica, todo mundo recebe. Mas essa comunicação é interna, somente para os carros da Mercedes-Benz. Isso é bem legal. Outra coisa que me chamou a atenção foi essa aqui, ó. Entrega digital da chave. Mas o que é isso, Murilo? Jorge, vamos colocar um exemplo prático. Você é um proprietário de um classe E que vai viajar para o exterior. E você quer deixar esse carro para o seu filho utilizar. Você pode pegar a chave desse carro, colocar ela no porta-luvas do veículo e desabilitá-la através do aplicativo do Mercedes-Benz. E somente habilitá-la quando o seu filho for utilizar o veículo. E aí você destranca, o carro habilita a chave e a pessoa pode usar. Ah, e a pessoa pode usar a partir do momento que você habilitar. Agora, olha que legal. Imagine que você, hipoteticamente, deixou o seu carro na rua com a chave lá dentro para uma outra pessoa pegar. E aí o ladrão fala assim, ah, eu vou quebrar o vidro daquele carro e vou roubar o carro já que a chave está lá dentro. Acontece isso? Não, ele não vai conseguir dar partida porque a chave está inoperante. Mesmo com a chave lá dentro, o sistema vai desabilitar a chave. Olha que legal. É esse recurso que traz muito mais segurança e comodidade. A gente sabe que aqui no Brasil todos os carros de outras marcas que têm serviços conectados geralmente estão atrelados a uma única operadora. Se a gente pegar os carros da Stellantis, por exemplo, é a TIM. Se a gente pegar os carros da Hyundai, é a Vivo. Se a gente pegar os carros da GM, é somente operadora, claro. Então eles só vão funcionar onde tem área de cobertura da respectiva operadora. Mas e aqui na Mercedes? Como é que funciona? Que linha que sai no carro? A gente tem um provedor alemão e esse provedor alemão ele contrata a Claro aqui no Brasil para o fornecimento do chip de celular. Mas aí o carro de vocês só funciona na rede da Claro? Para a questão de homing, a gente funciona em qualquer operadora. Então se eu estiver em um lugar onde eu não tenho antena da Claro trabalhando, mas tenho da Vivo, a gente se conecta na antena da Vivo. A mesma coisa acontece na TIM? A mesma coisa acontece na TIM. Então aqui está um tremendo diferenciamento. especial da Mercedes-Benz em relação a todas as outras que nós já temos no Brasil. Por quê? Se tiver sinal de celular lá naquele ponto, quer seja, claro, TIM, o Vivo, todos os serviços do Mercedes-Benz continuarão funcionando. E eu vou dizer para vocês que na minha opinião essa foi a maior novidade do serviço de conectividade da Mercedes-Benz que nenhuma outra aqui no Brasil nesse momento oferece. E para fechar esse vídeo, qual o preço do novo E300 vendido exclusivamente na versão exclusiva? Só tem essa versão por enquanto. R$ 639.900.000. Pessoal, esse foi um vídeo preliminar aqui do E300. Em breve a gente vai ter oportunidade de fazer o teste completo desse carro, inclusive mostrar todo o funcionamento aí do Mercedes-Benz M-Connect. Portanto, você quer saber mais alguma coisa, deixa o comentário aqui no vídeo que na oportunidade farei o teste compreensivo e também trarei para vocês toda essa conectividade funcionando na prática. Comprecar é ideal para quem quer vender Comprecar é ideal para quem quer comprar Se precisou vender ou comprar Acesse hoje mesmo Comprecar Acesse Comprecar.com.br Comprecar Acesse Acesse Acesse